Olá, são 9h25 da manhã, a gente está saindo agora do Rio Media Center, que fica localizado aqui na Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. E a gente vai até o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, nós vamos fazer esse trajeto de metrô, usando a linha 4, que começou a funcionar hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto, para jornalistas credenciados. Vamos ver quanto tempo a gente leva? A gente está chegando aqui na estação do Estácio, que fica bem ao lado do Rio Media Center, cerca de 200 metros, e vamos pegar o metrô. O primeiro trecho da viagem a gente faz usando a linha 1 do metrô, que está em funcionamento há 37 anos. Por dia, circulam no sistema metroviário do Rio de Janeiro 840 mil pessoas. Levamos 30 minutos lá do Estácio, no centro do Rio de Janeiro, até aqui a General Osório, que fica em Ipanema. Agora a gente segue nossa viagem, pegando a linha 4 do metrô, recém-inaugurada. A gente já está aqui na linha 4 do metrô, e deixa eu mostrar para vocês o vagão novinho. A gente tem ali um outro carro que acabou de chegar, e esse aqui é que vai levar a gente até a estação Jardim Oceânico, onde nós desembarcaremos para o Parque Olímpico. Os 16 quilômetros da linha 4 do metrô custaram 9 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, 8 bilhões e meio de reais foram financiados por bancos públicos federais. Tempo total da viagem, 45 minutos, foi o que a gente gastou lá do Estácio, no centro do Rio de Janeiro, até aqui a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. E ao desembarcar nessa estação, o espectador, o torcedor ou o trabalhador, a pessoa que for trabalhar nos Jogos Olímpicos, vai pegar o BRT até o destino olímpico da sua preferência. Aqui a gente tem um quadro que explica qual é a linha que ele deve pegar, de acordo com o destino que ele vai passar.